. Helena Sousa é a nova presidente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. A tomada de posse decorreu esta quarta-feira na sala de atos do Instituto, em Qualtar, perante uma plateia repleta de docentes e investigadores. A docente é, sim, a primeira mulher a presidir o ICS. Em declarações ao MTV, Helena Sousa apresentou as linhas gerais daquilo que considera ser um recomeço, entre elas reforçar a relação à externa. Esta é uma nova etapa, não é? Portanto, o ICS inicia hoje uma nova fase da sua vida. Procuraremos intensificar a nossa relação com os exteriores, com a comunidade a que servimos, em articulação com as outras escolas da universidade e também com a comunidade, com as empresas, com as instituições. Portanto, iremos procurar reforçar esse lado externo de relação do ICS. Portanto, essa é uma das vertentes muito importantes. A docente saudou o trabalho feito pela anterior presidência, dirigida por Miguel Bandeira, e considerou a diversidade interdisciplinar como a maior riqueza do ICS. A internacionalização é outra das vertentes de destaque na nova etapa do Instituto de Ciências Sociais. No plano da internacionalização da investigação, também temos que reforçar. Eu já aqui nesta conversa que tive hoje, já procurei explicar o nosso lugar em termos de internacionalização da investigação. De facto, a escola está já profundamente internacionalizada, mas achamos que há ainda espaço para o aumento dessa internacionalização. Em termos de ensino, julgo que é muito importante reforçarmos a nossa oferta formativa numa base mais flexível. Portanto, iremos repensar, iremos estudar com outras escolas também, outras possibilidades em termos de formação. Em 229 projetos de doutoramento, Helena Souza referiu que 34% dos estudantes são estrangeiros, um número que espera ver crescer nos próximos anos. A presidência do ICS é ainda composta por Tereza Ruão e Emília Araújo. Helena Souza destaca a qualidade da equipa. São duas colegas de qualidade excepcional, reconhecidas por todos. A professora Tereza Ruão tem já experiência nesta área, ela foi já vice-presidente. Portanto, julgo que essa experiência vai ajudar também no período de transição. Essa será responsável pela área pedagógica. E a professora Emília Araújo é também uma investigadora muito reconhecida e ela irá certamente ajudar a promover projetos de investigação com mais amplitude, com uma escala mais alargada e, enfim, são pessoas certamente de grande qualidade e nas quais eu tenho confiança absoluta, trabalho bem com elas e isso julgo que é essencial. O Instituto de Ciências Sociais nasceu há 36 anos e é uma das maiores unidades orgânicas da Uminho. Possui quatro departamentos, Ciências da Comunicação, Geografia, História, Sociologia e três centros de investigação.